Isto é o eco O dia é o seu irmão Isto é Sangue na veia O povo grita que o dia veio dar o sangue Todos tão fininhos Quero é o quê? Quero é mãe e sangue Nunca me ouviram neste beat The Daddy South Agora venho neste beat E abaixo o som Aumenta o som Aumenta o som Levanta a tua mão e dance Toda a nossa está mais boa Deixa andamos Abana em rabos Porque estou no build Tu jama de facto Estou no build Viro-lhe produções Deu milhões Vou gastar milhões Vou gastar trilhões Yeah Agora o povo me precisa O povo aqui me adora Como se fosse o Che Guevara Yeah Agora venho dar o sangue Em nome do pai O povo africano Let's go Isto é Sangue na veia O povo grita que o dia veio dar o sangue Como os muros tão fininhos Quero é o quê? Tinho Tinho Quero é mãe e sangue Tchau. Tchau.